Olá, bem-vindos a mais um episódio de Maturidade AZ. No episódio de hoje a gente vai falar sobre maturidade e consciência. E a gente começa, como sempre, com uma frase. E hoje uma frase que eu trouxe de um santo, um São Bernardo de Claraval, que inclusive tem um tratado inteiro sobre o tema da consciência. Um tratado que eu recomendo que vocês leiam, porque de fato é bastante interessante, ele vai muito além daquilo que, nesses poucos minutos que a gente vai passar junto, eu vou enfrentar com vocês. Mas, de qualquer forma, tem ali muito boas orientações para que a gente possa, de alguma maneira, compreender adequadamente como formar a nossa própria consciência. Algo que nos interessa quando a gente está falando de maturidade. E essa frase muito simples, muito curta, ela traz uma característica interessante e que eu gostaria de ter como ponto de partida e como provocação para a nossa conversa. Diz o São Bernardo de Claraval que a consciência é a casa na qual se formos vitoriosos, poderemos descansar depois da batalha. Muito bem, partindo dessa provocação, que daqui a pouco a gente vai explorá-la um pouco mais, vamos entender sempre da perspectiva negativa, como eu venho fazendo com vocês num primeiro momento, o que tem no imaturo que a gente não pode caracterizar como consciência? O que falta ao imaturo para que a gente possa dizer que ao imaturo falta algo daquilo que a gente está chamando aqui de consciência? Essa casa na qual, se formos vitoriosos, poderemos descansar depois da batalha. Por que é tão importante a gente fazer esse caminho negativo primeiro? Já disse isso repetidas vezes, mas não interessa para mim que isso seja deixado escondido. Pelo contrário, me interessa que a gente reitere essa informação, porque no nosso caminho aqui sobre maturidade, esse caminho que vimos fazendo já há bastante tempo, a grande questão que está em jogo é que a gente seja capaz de identificar o ponto no qual a gente se encontra. E se a gente entende que a maturidade não é um ponto final ao qual a gente finalmente diz cheguei e posso descansar, mas é um caminho, um caminho constante, um caminho de revisão constante, de limites que a gente vai reconhecendo ao longo da nossa própria vida, é importante exatamente que a gente dedique algum tempo para descobrir critérios que nos permitam nos avaliar no que diz respeito exatamente a este caminho de aperfeiçoamento da nossa pessoa, que nada mais é do que o caminho de maturidade. E por isso, eu sempre começo de forma negativa, não para acusá-los de maturidade, mas muito pelo contrário, para que vocês comecem a perceber com um pouco mais de precisão aspectos da sua própria pessoa que precisam ser trabalhados. Todos nós, em algum momento da vida, vamos nos encontrar naquelas situações que desde o princípio dessa série eu venho trazendo para vocês sempre de uma perspectiva negativa. E por isso mesmo, todos nós precisaremos enfrentar uma batalha pessoal no sentido deste amadurecimento. O mesmo se dá no que diz respeito à consciência. A gente muitas vezes quando se depara com um imaturo, ou a gente quando se depara com a nossa própria imaturidade em alguns aspectos, sobretudo no que diz respeito ao aspecto da consciência, a gente vai perceber, e talvez estranhamente, que parece nos faltar algo daquilo que a gente genericamente chama de consciência. Mas veja, a consciência não nos falta. Por que não nos falta? O próprio Bernardo de Claraval nos diz que a consciência é a casa, é a morada da nossa alma. Ou seja, nós, a alma que é aquele aspecto próprio da minha pessoa, a nossa pessoa, o nosso eu propriamente dito, para usar uma terminologia talvez não 100% adequada, mas que todos vocês entenderão muito rapidamente, habita a nossa própria consciência. Ou seja, se você é uma pessoa, se você é um eu, alguém que é capaz de dizer eu, saiba que, certamente, isto que é o que você chama eu, mora na tua consciência. Acontece que, porém, para o imaturo, essa consciência, essa morada do próprio eu, ela não é conhecida. E por isso, a gente tem muitas vezes a impressão de que ao imaturo falta consciência. Mas, na verdade, o que falta é autoconhecimento. E a gente percebe isso como? A gente percebe isso quando a gente vê que o imaturo age sem consciência clara, sem um conhecimento adequado dos movimentos, dos próprios afetos. Ele não sabe como os afetos estão se revolucionando dentro dele. O imaturo não conhece o próprio pensamento, não sabe a origem daquilo que pensa. Muitas vezes ele crê, inclusive, que aquilo que ele pensa é absolutamente original. O imaturo não conhece, sobretudo, isso, talvez seja o mais grave. Ele não conhece aquele aspecto da própria natureza que o direciona, que o impulsiona em direção aos bens mais elevados. O bem, o belo, o verdadeiro, tudo com letra maiúscula. Ele não conhece em si, esse desejo, essa sede irrefreável por tudo aquilo que é a bondade, a beleza, a verdade, a justiça, a liberdade. E por isso mesmo, ele não consegue se orientar, pelo menos na vida, não consegue se orientar em busca disto. Ele não consegue se colocar nas circunstâncias que ele vive como quem anseia verdadeiramente por reconhecer em cada circunstância vivida algo daquilo que a gente pode resumir numa única palavra, o sentido da própria vida. E por isso mesmo, ele vai agir sempre de forma inadequada. e será inadequada por quê? Porque efetivamente, a sua consciência, com a carência de uma clareza acerca do que é verdadeiramente satisfatório, será uma consciência, entre aspas, que será empregada por ele muitas vezes como um martelo para julgar a tudo e a todos. Isto significa que justamente o imaturo é alguém que não conhecendo os próprios erros se coloca na posição de juiz do mundo, juiz da história, juiz de todos aqueles com quem ele se encontra. O imaturo por não saber o que verdadeiramente ele é como ser finito, como ser que não tem todas as potências que ele acredita que tem, todos os poderes que ele acredita que tem, como ele não reconhece, não sabe o quanto, no fundo, no fundo, o seu próprio ser tem um fim, ele se julga superior a todos, ele é soberbo. E por incrível que pareça, e que a mim é um lado a lado, essa mesma soberba está ao lado da inveja. Soberba e inveja caminham lado a lado. O não reconhecimento da própria finitude é a origem, no mais das vezes, seja da inveja que da soberba na pessoa, na nossa pessoa, e todos nós, assim, o vivemos quantas vezes. O imaturo por quê? Ele está preso na aparência de tudo que ele vê, ele está preso à aparência das coisas. Ele muitas vezes é vítima da gula, é vítima da luxúria, é vítima da avareza, e eu nem pretendo aqui desenvolver com vocês fartamente todo o conjunto de questões envolvidas com estes vícios, chamados vícios capitais, ou pecados capitais, como queiram. mas o fato é que, seja a gula, que a avareza, que a luxúria, implicam em linhas muito gerais, é óbvio, no fato de que a pessoa imatura, sem consciência, falta-lhe justamente reconhecer que a aparência das coisas não satisfaz. Veja que isso implica exatamente no quê? uma falta de consciência, uma falta de autoconhecimento. Eu preciso, em primeirismo, em lugar, saber que a aparência não satisfaz. Eu preciso também saber que eu desejo, eu anseio por algo satisfatório. Sem esse conhecimento de si, serei muito mais facilmente vitimado pela luxúria, vitimado pela gula, vitimado pela avareza. Também o imaturo, muitas vezes, porque não conhece a força da própria vontade, porque não conhece a capacidade que a vontade tem de se dirigir, de desejar o bem, com letra maiúscula, ao imaturo. Sobra uma preguiça. Ele fica ali preso numa satisfação por um bem, com letra minúscula. que, de novo, tem muito que ver com essa fixação do imaturo, nada mais, nada menos do que na aparência do real, na aparência confortável do real. Vejam que importante é o tema do autoconhecimento quando a gente está falando de consciência. Porque, no fundo, se a consciência é a morada da nossa alma, se a consciência é a morada do nosso eu, se a consciência é a morada da tua, da minha pessoa, para que eu trabalhe adequadamente, de forma madura, a minha própria consciência, é fundamental que eu me conheça. Conheça como se movem os meus afetos, como estão dirigidos e para onde estão dirigidos os nossos pensamentos. Conheça como o nosso interior mais profundo, aquele aspecto mais próprio da nossa pessoa nos impulsiona para estes chamados transcendentais, a beleza, a bondade, a verdade. Mas conheça também os próprios limites, os próprios erros, os próprios vícios, os próprios defeitos, tudo aquilo que em si precisa ser trabalhado, precisa ser modificado. E aqui a gente encontra justamente a passagem para o momento em que a gente vai falar do maduro. O que a maturidade tem que ver com a consciência? Dizíamos com São Bernardo, a consciência é a casa na qual, se formos vitoriosos, poderemos descansar depois da batalha. Veja, São Bernardo está apontando para um fato interessante no que diz respeito a essa relação entre maturidade e consciência. Qual seja? A consciência impõe-nos uma batalha. Uma batalha da qual a única saída realmente própria de uma pessoa é a vitória. A vitória sobre o quê? Uma batalha contra o quê? Justamente contra tudo que há em nós que é vicioso. Justamente contra tudo aquilo que há em nós que de alguma maneira nos impede nos se torna um obstáculo para que a gente dê um passo no sentido do nosso próprio aperfeiçoamento. Essa casa que é a consciência, essa casa na qual a gente vai habitar depois que a gente lutar arduamente contra tudo que em nós é defeituoso, ela está construída sobre sete pilares diferentes. E eu queria apontar para vocês, sem me alongar nessa nossa conversa, mas eu queria apontar para vocês quais são esses pilares sobre os quais se constrói a nossa consciência. O primeiro de todos eles é aquele que a gente pode chamar de uma boa vontade. Uma consciência se constrói sobre uma boa vontade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso conhecer e, mais do que tudo, agir em conformidade com algo que tenha que ver com o bem. É preciso que a minha vontade, que é o motor das minhas ações, que é como que fosse a centelha que acende o motor das minhas ações. É preciso que a minha vontade seja uma boa vontade. Seja uma vontade que se dirija, portanto, a algum bem verdadeiramente satisfatório. Não é verdade que esses bens materiais mais rasteiros nos satisfazem. Eles têm, certamente, um gosto bom. Mas eles não são nem de perto parecidos com o bem que verdadeiramente deve orientar a nossa vontade. Para que a vontade acenda adequadamente o motor das nossas ações a fim de que as nossas ações se dirijam para aquilo que a vontade anseia. O segundo pilar, esse primeiro que eu acabei de mencionar, é o pilar mais importante da nossa consciência. Pressupõe-se, portanto, que eu conheça em mim mesmo o desejo do bem. O segundo pilar é aquilo que a gente poderia chamar de uma memória, uma memória bem construída, uma memória que carregue como conteúdo, vejam bem, a compreensão. Uma memória que olhe e que compreenda quantas vezes na minha história eu caí, mas quase que como que por uma graça eu me levantei. é preciso que eu perceba quantas vezes, apesar dos erros todos que eu cometi, é preciso que eu me lembre de quantas vezes, apesar dos erros todos que eu cometi, eu me levantei. E me levantei não porque eu sou forte, mas muitas vezes eu me levantei porque misericordiosamente alguém estendeu minha mão, alguém com A minúsculo, esse alguém que é o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, um terapeuta que eu encontrei, um sacerdote, um professor, um pastor, mas também alguém com A maiúsculo, o próprio criador que me deu o impulso de vida e que misericordiosamente se lembra da minha pequenez, da minha finitude e me dá uma chance a mais. É preciso que eu me lembre destes eventos da minha vida nos quais eu fui abraçado pela misericórdia, pela compaixão de alguém. O terceiro pilar para que eu tenha uma boa consciência é que o meu coração seja puro e reto. Ou seja, que de alguma maneira tudo aquilo que me move na vida não seja determinado por impulso de natureza alguma, de alguma maneira um impulso é determinado por uma mancha que eu carrego dentro de mim. Explico para vocês. Um coração puro é um coração que, por exemplo, se relaciona com o outro não determinado por nenhuma lembrança, por exemplo, de alguma imagem que viu porque consumiu pornografia. Uma pessoa que consumiu ou que tem o hábito de consumir pornografia tem o imaginário manchado e, obviamente, o seu coração não se move de forma reta e pura. Ele se relaciona com o outro de alguma maneira determinado por aquela imagem. Portanto, é importantíssimo que eu preserve a pureza e a retidão dos meus movimentos afetivos e eu farei muito bem quanto menos o meu imaginário estiver manchado por alguma coisa que me impeça essa pureza e essa retidão. Quarto pilar é preciso que o meu entendimento o meu jeito de entender as coisas o meu jeito de olhar para a realidade seja livre de algum conceito prévio que eu tenha de algum preconceito. que isso quer dizer mais do que tudo é preciso que a minha inteligência se mova aberta ou seja que ela queira conhecer é preciso que a minha inteligência mais do que dizer eu sei ela diga o que é ela pergunte este é o movimento adequado de um entendimento que está livre de preconceitos que não se move a partir daquilo que acha que já sabe mas se move a partir de um desejo de conhecer quinto pilar é preciso que o meu espírito ou seja aquilo que define em última instância quem eu sou se dirija sempre e adequadamente para aquilo que verdadeiramente me satisfaz ou seja eu preciso conhecer aquilo que é o aspecto último o aspecto definidor último da minha pessoa isso é o espírito isso é o que eu estou chamando de espírito aqui e chamo isso de espírito junto com o mesmo Bernardo de Claraval que eu citei lá no iniciozinho da nossa conversa é preciso que o meu espírito seja um espírito também dirigido retamente um espírito que se oriente sempre em direção àquilo que verdadeiramente é capaz de satisfazer portanto se eu não conheço o meu espírito se eu não conheço que eu em última instância aquilo que é mais próprio meu deseja a beleza a bondade a verdade eu não consigo guiar o meu espírito nessa direção ele se difunde se espalha para todos os lados e não consegue se mover na única direção que interessa verdadeiramente é preciso além desses cinco pilares um sexto um sexto pilar que se diz que poderia ser descrito da seguinte forma é preciso que para que eu tenha uma consciência madura é preciso que eu lembre que eu sou criatura o Rudolf Ahlers um filósofo um psicólogo me desculpa é austríaco alemão acho que é austríaco mas enfim austríaco ele dizia uma coisa muito interessante a neurose é em geral resultado da dificuldade que a gente tem de reconhecer a nossa condição de finitude a nossa condição de criatura nós não nós fazemos por nós mesmos uma consciência verdadeiramente madura é uma consciência que reconhece a si mesmo como alguém que não se fez por si mesmo reconhece a si mesmo como alguém que é criado e por isso nutre um amor de gratidão que seja mas um amor por aquele que de alguma maneira colocou-o no ser ou seja criou-o este sexto pilar ele é muito importante porque é este pilar que vai ajudar a gente a justamente entender que olhar para mim mesmo é olhar para este dado de fato eu sou finito eu não me inventei alguém me criou alguém me lançou no ser alguém portanto pensou para mim um projeto que não é o projeto de uma samambaia que não é o projeto de um gato é o projeto de uma pessoa humana o sétimo e último pilar é aquilo que o Bernardo de Claraval chama de sabedoria esse pilar da consciência implica no fato de que a gente precisa entender que efetivamente conhecer as coisas estas coisas sensíveis que a gente encontra não nos satisfaz a sabedoria não se satisfaz com o sensível a sabedoria não se satisfaz com aquilo que a nossa ciência que se volta para a materialidade das coisas é capaz de oferecer a sabedoria em nós é alguma coisa que busca ultrapassar a materialidade das coisas a sabedoria em nós por exemplo é aquela capacidade que a gente tem de diante de uma dor física diante de um sofrimento pela morte de alguém não para no reconhecer a dor que me dói no corpo não para no reconhecer a morte diante dos meus olhos naquele ente querido que eu perdi mas fura atravessa aquele corpo de morte atravessa aquela dor experimentada na carne e se pergunta para que esta morte para que essa dor para que essa culpa para que esse sofrimento para que esse desemprego para que essa casa caindo aos pedaços para que esse terremoto para que essa falta de dinheiro na minha carteira para que essa traição da pessoa que eu amo para que isto é a sabedoria que junto com os outros seis pilares sustenta essa casa na qual a gente é capaz de descansar vitoriosos depois da dura batalha contra tudo o que há em nós que impede o nosso aperfeiçoamento se cada um desses sete pilares for trabalhado por nós certamente a gente terá um lugar para poder descansar e sobretudo a gente terá um lugar que nos lembrará constantemente da necessidade de não interromper a batalha